Comando Penitelli se monta posto permanente ida e a FATIN Praça Tacitolo. Da da unha membro Penitelli no membro FFDT-li continua a segura FATIN Praça Tacitolo, tamba foi nelaixne Presidente da República for na orientação da Governo Atualoka Ossanba FATIN Praça Tacitolo, onde desenvolve-se a FATIN Centro Turismo Religioso e Timor-Leste. Tamba o Comandante Geral Penitelli, Comisário Geral Henrique da Costa, foi na orientação do Comando Penitelli Municipio Dili, no Comando Unidade Especial Polícia, monta posto permanente ida nune bela segura, no controle FATIN Histórico, atuema a bela estraga. Comando Municipio Dili, vamos ao Comandante Unidade Especial Polícia, para atornar onde colocam posto permanente ida nune bela segura, a parte da Polícia, mas a força defesa não é muito, se colocam em casa para segurar o FATIN. A parte da Segurança, a força defesa, no dafür que você também apoia a segurança, a força defesa, a Polícia Nacional Timor-Leste, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL